Shalom pessoal Boa noite Shalom Glória a Deus E aí, você tá me vendo? Agora eu tô te vendo Gente, é batalha espiritual O diabo não quer que a gente esteja ao vivo aqui Trazendo esse conteúdo Se levanta, mas ele tá em seguida Pra chegar aqui foi uma luta Meu Deus do céu Eu dirijo muitos anos E eu nunca vi ninguém Batendo atrás do meu carro E quando eu tava vindo aqui E eu tava com tanta pressa Pra chegar aqui, pra chegar no horário Acabou me atrasando O rapaz bateu bem atrás do carro Mas graças a Deus não fez nada Só pra atrasar aqui É a fúria do inimigo O mais ele cai por terra Em nome do Senhor Jesus Maior é aquele que nos escolheu Em nome de Jesus Amém Vamos orar pra gente começar? Vamos orar Vamos fazer uma oração, né? Vamos orar em nome de Jesus Vocês que estão pegando agora Sejam todos muito bem-vindos Em nome de Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Senhor em nome de Jesus Amigo Espírito Santo Oh meu amigo Eu te convido a ministrar essa live Nós te entregamos o domínio e o controle De tudo que será dito nessa live Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Nós somos dependentes de Ti Pai, em nome de Jesus Eu invoco agora Arcanjos de guerra, Pai Em nome do Senhor Jesus Pra destronar, Pai Toda trama diabólica, Pai Contra essa reunião Contra essa live, Pai Vai nos lavando, Senhor Deus Com teu sangue, Pai Em nome do Senhor Jesus Protege, Pai A casa do Rafael Os bens materiais, Pai Protege onde ele está A família, a parentela, Pai Em nome do Senhor Jesus Pai, protege a minha casa A minha vida, a minha família Enquanto nós estamos aqui, Senhor Deus Que tu possa cuidar, Pai De todos os nossos, Pai Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Eu entrego o domínio e o controle De tudo que será falado nessa live Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Shalom, shalom Amém Quero agradecer você Por ter disponibilizado um tempo aí Pra gente estar conversando um pouquinho, né E viemos aqui Como prometemos Para as pessoas que assistiram Que a gente ia gravar uma live aqui Para falar as dúvidas Das pessoas que assistiram lá O nosso vídeo, né Contou um pouquinho da sua história também Do seu testemunho E falamos vários assuntos lá, né E tiveram pessoas que tiveram dúvidas E nós viemos aqui Eu vou Também você tem algumas dúvidas Que você anotou Outras que eu anotei aqui E nós vamos sanar essas dúvidas aí Para as pessoas Se alguém tiver uma Quiser perguntar alguma coisa Aí vamos deixar em aberto Para as pessoas poderem As pessoas poderem comentar aí, né Então Primeiro eu já queria perguntar, né Pra você Queria que você compartilhasse Como que foi a sua experiência Em participar do Crente Podcast O que você achou Da sua participação aí Eu já quero Dizer que para mim Foi uma benção Foi uma honra Foi um pouquinho diferente, né Porque a gente misturou Um pouquinho de testemunho Com vários assuntos aí Que as pessoas têm dúvidas, assim, né E foi bem esclarecedor Para mim foi bem esclarecedor Eu aprendi muito Gostei muito da sua participação Admirei muito o seu trabalho O seu ministério Quanto que Deus te usa Também conheci o seu esposo também Mandou um abraço para ele lá E da minha parte, né Antes de você falar Já quero esplanar a minha gratidão Por vocês terem aceitado Vim de tão longe, né Para participar aí do Crente Podcast Foi Foi uma longa viagem, né Eu sou do litoral de São Paulo A gente demorou aí Eu acho que foi umas três horas Se eu não me engano Três horas e meia de viagem Pegamos um trânsito, né Eu confesso que eu estou muito Surpresa com tudo que está acontecendo, né E depois que eu fui no Crente Podcast Está sendo uma experiência Sobrenatural, né Eu tinha já os meus atendimentos, né Os meus mentorados Mas a minha agenda nunca foi tão cheia Igual está sendo agora Então eu já tenho atendimento aí Até para o final do mês Muita gente gostou Eu acho que Rafael, o ensino, né A unção de mestre Que está sobre a minha vida É uma unção que não é toda pessoa Que carrega, né De você trazer O ensino e uma didática De uma maneira que as pessoas entendam Mas eu quero que quem está me assistindo agora Entenda o seguinte Isso não vem de mim, tá Isso vem do Espírito Santo de Deus Peçam e será dado Então eu pedi para Deus Eu falei, Senhor Eu quero ter uma unção sobre a minha vida Eu quero ensinar as pessoas De uma maneira É simples, né Que às vezes a pessoa Ela vem aqui Aí ela quer usar palavras difíceis Muito complexas, né Às vezes Talvez para se aparecer E não Eu sou muito simples E as pessoas gostam Porque eu tenho uma maneira de ensinar Que é fácil de entender Né Então eu amei participar do podcast Deu bastante visibilidade Para o nosso ministério, né E não é sobre vaidade De aparecer É sobre vidas transformadas E eu fiquei muito feliz Com o número de pessoas Que mandaram mensagem No nosso suporte Falando que amaram Que foi uma das melhores entrevistas Que gostaram muito, né Porque o pessoal gosta Gente, testemunho é uma delícia, né Porque o testemunho Ele traz, né Aumenta, ativa a nossa fé Mas as pessoas gostam também De entender Mundo espiritual, né Sobre demônios Infelizmente, né A maioria das igrejas Não atuam com libertação Então eu posso afirmar, gente Que 90% É muito difícil Você conhecer uma igreja Que se move Em cura, libertação Manifestações do Espírito Santo É muito difícil, né Aqui perto da minha casa mesmo Eu não conheço nenhuma Pode ser que tenha Mas então as pessoas Elas estão buscando Alimento espiritual Na internet Né E eu louvo a Deus De ter conhecido o seu canal Você e a sua esposa Jamile São uma benção de Deus Dois servos de Deus Super humildes, né O Crente Podcast É um canal aí Eu posso dizer Afirmar Que é um dos canais Mais famosos Do meio cristão, né É bem conhecido Todo mundo Nossa, eu vim Eu maratono Tudo do Crente Podcast Então vocês têm Um público fiel, né E eu creio Em nome do Senhor Jesus Que muito Mas eu até profetizei Sobre a vida de vocês, né Que vocês vão passar De um milhão Eu creio Um milhão de inscritos Em nome de Jesus Que bom A gente fica E agradece A gente dedica a Deus Toda a honra Toda a glória, né De tudo que a gente faz E Deus Ele usa aqueles Que são improváveis, né E a gente Nós somos provas Disso daí, né E eu queria perguntar Pra você Qual que é a diferença De mentoria Da sua mentoria Pra um trabalho De libertação Por exemplo Que uma igreja faz Por exemplo Né Porque as igrejas Normalmente trabalham Com libertação Algumas igrejas Trabalham com libertação Nem todas, né Mas Qual que é a diferença Da sua mentoria Para um trabalho De libertação Que uma igreja faz Por exemplo Tá, vamos lá O que que eu preciso Que as pessoas Que estão nos assistindo Entendam Que a mentoria Não é sobre libertação Tá Porque a libertação Ela vai ser uma consequência Do que vai ser ali Ministrado durante a mentoria Então Nem toda mentoria Vai nos levar Para a libertação, né Então tem mentoria Que é cura interior Tem mentoria Que é financeira A pessoa Que a pessoa Tá com as finanças Travadas, né E a mentoria É um atendimento Particular, né Onde a pessoa Eu posso dizer Para você, Rafael Que a mentoria É como se fosse Uma terapia cristã, né As pessoas Elas não vão lá E elas pagam Para o psicólogo Para ter uma hora Do psicólogo Porque o psicólogo Estudou Ele vai te dar Ali direções A mentoria particular É a mesma coisa, né Então quando a pessoa Ela tem um tempo comigo Não é para ela orar Porque oração A gente não cobra, né A gente não vai cobrar O que foi nos dado de graça Mas assim Eu fiz muito investimento Em estudo Eu já li milhares de livros, tá Então eu tenho muito conhecimento Para fornecer Para essas pessoas Então quando as pessoas Agendam um atendimento comigo Eu compartilho De todo o conhecimento Que eu tenho Sendo direcionada Pelo Espírito Santo E aí eu vou dando chaves Para pessoas, né Então as pessoas Vêm, pastor Eu estou com um problema No casamento Aí eu ensino ela Uma forma de interceder Pelo marido Para não sofrer Muita retaliação Então são várias chaves Que a gente deixa No momento da mentoria Então a mentoria Particular A pessoa Ela vai trabalhar Aquilo que ela tem dificuldade Né A Josilene Teve mentoria comigo A Josilene Foi uma bênção, né Ela pode até comentar aí Então, pessoal Eu vi muitos comentários, né Muitas pessoas gostaram Do podcast Mas eu vi às vezes Uns haters ali Ai, mas ela cobra mentoria É claro que eu cobro, gente É o meu tempo Eu vivo do meu ministério Entende? Então eu vendo o curso Eu vendo o e-book Né Então Eu acho que deu uma travada aí, Rafael Eu acho que é o do Rafael Que o meu aqui está tranquilo, pessoal Comenta aí Se o meu está travado Ou é só o do Rafael Ah, vê se voltou agora Voltou Voltou Então, Rafael Continuando A mentoria É um atendimento particular Que a pessoa Ela vai ter comigo E ali Eu vou trabalhar Todas as dificuldades dela Entende? Então A pessoa tira dúvida Pastora Visão aberta Visão fechada Pastora Como que eu expulso um demônio Então eu atendo Muitos libertadores, tá E é diferente Do trabalho de libertação Tá O trabalho de libertação Na igreja É quando um pastor E uma pastora, né Eles vão tratar ali Ao ver ele fazer Uma ministração de libertação E realizar todo o atendimento Pessoal A libertação É pra expulsar os demônios, tá Mas, muitas das vezes A igreja Ela não tem sido efetiva Nesse trabalho Porque eu preciso Que vocês entendam algo, né O Espírito Santo Ele me deu uma revelação Que eu vou explicar De uma forma Que os seguidores Vão entender Quando a gente vai pra academia A gente precisa emagrecer Aí o que o instrutor Vai falar pra gente Olha fulana Você quer perder 10 quilos Mas 70% Vai ser a tua alimentação 30% é academia Então não adianta Você vir pra academia Malhar Fazer o que for E você continuar Comendo besteira, tá Trazendo pro contexto espiritual Não vai adiantar A gente ministrar a libertação Se a pessoa não tiver A atitude de mudar Os seus comportamentos, entende Então por isso que não tem Efetividade na libertação Nas igrejas Porque a igreja não ensina A igreja simplesmente Faz um movimento lá Sai em nome de Jesus A pessoa Tá na masturbação Na pornografia Na fornicação Não adianta nada Os demônios saem Volta E traz mais sete Aí a pessoa piora Aí ela fica frustrada Dentro da igreja Que ela acha que tem algo De errado com ela Entende? Só que As igrejas precisam Atuar em ensino Dá um ensino Um ensino de qualidade Para as pessoas E elas entenderem Que a libertação Eu posso afirmar Para você, Rafael Libertação é 30% 70% é jejum Oração Leitura de Bíblia Acordar na madrugada Oração de adoração Estudar a palavra de Deus Investir em conhecimento Então, gente Aqui está a minha Bíblia Por que eu estou falando isso? Porque não basta apenas libertar Então, dentro da mentoria A gente vai trabalhar Diversas coisas Então, eu simplesmente Não vou Se fosse só para eu libertar Eu não ia cobrar Porque é só uma libertação A gente não pode cobrar Para fazer uma oração Então, dentro do meu ministério Tem o grupo de oração Então, a pessoa fala assim Pastor, eu não quero Agendar a mentoria com você Eu quero apenas que você ore Aí eu direciono a pessoa Para o grupo de oração Porque são mais de 48 mil pessoas Que me seguem Eu não tenho Só se eu fosse um robô Para orar por cada um Não tem como Eu falo, pessoal, oração Não tem como eu fazer individual Aí você vai migrar Para o grupo de oração Que é aberto Você vai postar lá A sua oração E toda sexta-feira Eu e meu esposo Nos comprometemos Com a obra da igreja Porque nós somos Um ministério online E a gente apresenta As orações de todos Sexta-feira no monte E todos os dias Na madrugada Alguém da minha equipe Está orando nas madrugadas Então, tem dia que sou eu Tem dia que a Jussara A Josi Pastor Adriana Pastor Jorsmar E missionária Midian São a nossa equipe Do ministério Pormella Alonso Então, quem quiser oração Por que eu estou explicando isso, Rafael? Teve muita gente Que entrou em contato Com o meu suporte E falou Ah, eu quero O WhatsApp da pastora Gente, eu sou muito humilde Eu não estou falando Com arrogância Que eu virei um anjo Aqui na Terra Não, eu sou falha Eu sou humana Eu sou a menor de todos Mas eu preciso que as pessoas entendam Que tem muita gente Que me chama ao mesmo tempo E eu tenho quatro filhos Então, não vai ter como Só se eu Se eu Eu não sou Deus Deus que é onisciente Onipresente Onipotente Ele está em todos os lugares Então, eu vi alguns comentários A gente se entristece, né? Algumas vezes Porque as pessoas Elas não têm temor, né? Elas xingam O servo de Deus Elas não querem saber E eu vi Mas assim O Espírito Santo falou assim Filha, olha os comentários bons Olha quantos Foi uns dois ou três Aí foi pouquinha coisa Mas eu quis externalizar isso aqui, Rafael Porque eu tenho muito temor Com a obra do Senhor E eu tenho muito temor Com o dinheiro Muito temor mesmo Porque eu sei do peso No mundo espiritual E o que o diabo faz O que o diabo tem feito Na vida de pastores Que enriqueceram rapidamente Entende? Então, eu tenho muito temor Tenho caixa da nossa igreja Eu não mexo, né? Eu só mexo pra coisas Que é referente ao ministério mesmo Eu tenho muito temor com o dinheiro Então, eu decidi trazer Esse esclarecimento, pessoal Porque eu vivo da obra Eu não trabalho fora, tá? Então, eu preciso Pagar minha casa Pagar minha água Pagar minha luz Pagar parcela, né? Então, eu vivo do meu ministério E isso é possível, né? Porque as pessoas acham que Um servo de Deus Ele não pode trabalhar pra Deus Ele acha que tem que ser de graça Mas não Tem vários líderes religiosos, né? Que trabalham dentro do ministério Pastora Tânia Tereza Luciano Subirá Eles vivem do ministério Eu ainda sou pequenininha Mas eu creio em nome de Jesus Que vai ter um crescimento maior No nosso ministério Mas eu quero que vocês entendam Que eu vivo do meu ministério E por isso que a mentoria particular É cobrada Porque é um trabalhar Que a gente vai ter Daquela pessoa Na sua totalidade Então, tem pessoas Que agendam quatro sessões Três sessões Tem pessoas que eu acompanho Toda semana Né? A minha filhinha Milena Então, eu quero que vocês Entendam isso Que é um cuidado particular Que talvez na sua igreja Não vai ter Né? Às vezes você vai falar Eu tive uma mentorada Esses dias Ela me chamou Aí ela foi contar Uma experiência Para o pastor O pastor falou Que era demônio Ela teve uma experiência Com anjo Porque Tá muito Assim Como que eu posso dizer Tá muito pobre O conhecimento Nas igrejas Os pastores Não estudam Mundo espiritual E eles fornecem Qualquer coisa E as pessoas Têm que engolir a seco Achando que aquilo Veio de Deus E realmente não veio Né? Então é isso, pessoal Agora que eu esclareci Eu tô um pouco mais tranquila Que eu tenho muito temor Com quando a gente Fala de dinheiro Né? De me chamar Que eu sou, né? Que eu quero saber de dinheiro Jamais, gente Inclusive eu faço Mentoria gratuita Eu já dei Eu já tenho Inclusive minha agenda Tá fechada De mentoria gratuita, tá? Então eu atendo Algumas pessoas No domingo Que elas não têm condições E o Espírito Santo Me mostra Que elas não têm, né? Condições E o Espírito Santo fala Filha, essas pessoas aqui Você vai atender gratuitamente Porque elas precisam De um cuidado E elas não têm dinheiro Para investir, tá? Mas é isso, né? As coisas que a gente faz O Senhor sabe Mas eu quis deixar Esse esclarecimento Para não ter nenhum tipo De dúvida, amém? Amém, muito bom É, a gente precisa ter Um pouquinho de consciência, né? Você não consegue atender Não acontece só com você Mas com todas as que vêm aqui As pessoas normalmente Se identificam com Com o testemunho da pessoa Do convidado Que nem se identificou com o seu E às vezes liga para ela Que quer ter um contato direto, né? E isso aí As pessoas não conseguem Atender tanta gente assim Então nós temos que ter Um pouquinho Eu queria conseguir Mas não tem como É muita gente A Jéssica está aí Bem-vinda A Jéssica é maravilhosa A Jéssica também Da mentoria, pessoal A Jéssica é maravilhosa Ela está aí Com os comentários Dá um oizinho ali, Jéssica Pode falar Cortei você, perdão Vamos começar as perguntas Então Para Eu queria Tem umas perguntas Que foram feitas lá no canal Ah, eu já queria puxar já Com essa pergunta aqui Que é bem Que é uma dúvida muito grande Entre as pessoas, né? É uma dúvida da Patti Patti Artes Lá do Júlio Ela pergunta assim Uma pergunta diante da entrevista É certo o ser humano O ser humano Dar ordem aos anjos? Não é Deus Que dá ordem aos anjos Para trabalhar para nós? Por que a Bíblia Por que na Bíblia Não vemos nem De Gênesis a Apocalipse A situação Humano Dando ordem aos anjos A Deus Os anjos trabalham Nós através das ordens De Deus Quero entender melhor Entender melhor Isso Sim Excelente pergunta Para a seguidora Shalom, shalom Vamos lá Tem na Bíblia sim Que nós temos autoridade Para ministrar com anjos Livro de Hebreus Capítulo 1 Versículo 14 Tá? Abram aí na Bíblia de vocês Quem quiser Os anjos estão a serviço Dos que herdam a salvação Tá? Então eu sou herdeira da salvação Então os anjos estão ao meu serviço Tá? Então pessoal Como que a gente dá ordem aos anjos Tá? Não é que Ah, eu vou mandar o anjo Vai lá anjo Lava minha louça Não é isso gente Tá? É numa situação espiritual Então eu atendo pessoas do mundo inteiro Eu atendi hoje Uma pessoa De um país aí da Europa E aí o que que acontece No momento que a gente estava fazendo a oração Fazendo o desligamento Eu falei assim Anjo Vai lá onde a fulana de tal tá Com uma espada de fogo Passa essa espada em todo fio de conexão Que os demônios ligaram na vida dessa pessoa Anjo Vai recolhendo cada fragmento da alma dela Do abismo E aí eu vou trabalhando com o anjo Sendo direcionada pelo Espírito Santo Então eu vou dar um exemplo Muito simples pra vocês Esses dias eu atendi uma mentorada Que no passado Ela enterrou Eu esqueci agora Não sei se é olho de boi Semente de boi Não sei Eu só sei que era algo da macumbaria Ela enterrou Na casa dela E aí não tem mais como Ela não sabe que lugar que foi Ela vai ter que quebrar tudo Porque passou piso Passou tudo Tem muitos anos Ela não lembra o espaço Imagina Eu vou ter que quebrar a casa inteira Pra retirar Não Nesse momento a gente vai chamar o serviço de anjos Anjo Na hora eu falei Anjo do Senhor Em nome de Jesus Eu quero um anjo de guerra aqui agora E esse anjo vai escavar Aonde estão essas sementes Esse anjo vai retirar essas sementes E vai lançar Pra onde o Senhor Jesus determinar Entende? Então Tem como sim a gente trabalhar com os anjos Gente Os anjos eles estão ao nosso serviço Ao nosso serviço Inclusive O Senhor já me mostrou um anjo Aqui no meio da minha sala Então Eu falo sempre Minhas seguidoras que gostam O diabo ele tem que ter muita ousadia De entrar na minha casa Porque a minha casa Ela é cheia de anjos ao redor Com espada Com escudo Com todos os armamentos espirituais Que estão disponíveis pra eles Amém? Amém Forte Eu tenho outra pergunta aqui Foi um comentário aqui Ela está de calça E não significa que podemos usar calça E ser usados? Minha gente Foi meio sarcástica aqui nessa pergunta Gente É muito engraçado a gente viver essas coisas A que ponto a ignorância humana chega A pessoa achar que uma mulher não pode ser usada por Deus usando calça Eu acho que gente Isso Meu é E aí o Espírito Santo Que eu sou muito sanguinha Tem momentos que o Espírito Santo fala Calma filha Tenha paciência Porque a ignorância é muito grande Gente Eu uso calça pessoal Entende? Ó Imagina Eu tenho três crianças pequenas Você imagina um shopping Gente De saia De vestir toda hora Então eu amo uma calça larguinha É claro que é com ordem de essência Tá gente? Eu não vou colocar uma calça Guarda pedra A Jéssica está falando É isso mesmo Eu não vou colocar uma calça gente Marcando as minhas partes íntimas É óbvio que não Então se eu colocar um exemplo Uma calça jeans Eu coloco um camisetão Partinhas mais avantajadas Mas é normal Eu posso usar calça sim Não tem nada na Bíblia Gente O critério de salvação É você aceitar Jesus Como o único e suficiente salvador Tá? O que leva pro inferno É a fofoca A maledicência O que leva pro inferno É a pornografia A masturbação É você falar mal do seu irmão Esses comportamentos Te levam pro inferno A sua calça Não vai te levar pro inferno Tá? Só que é claro gente Que a gente tem que entender O seguinte Tudo com ordem de essência Eu uso calça folgadinha Coisas que não marcam Eu tenho umas tatuagens No meu passado Que eu me arrependo Amargamente de ter feito Então Quando eu saio Eu gosto de cobrir Porque elas me incomodam E eu pretendo Quando eu tiver condições Eu vou apagar essas tatuagens Então assim Eu ando de uma maneira comportada Por exemplo Se eu for na praia É óbvio Eu acho um absurdo Um pastor ou uma pastora Usar biquíni Mas assim gente Isso sou eu O Espírito Santo Não me permite Que eu ande nua na praia Mas vai ter pastor e pastora Que eles acham que é natural E é normal E glória a Deus Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém Mas quando a gente tem O Espírito Santo Habitando na gente O Espírito Santo já não vai mais permitir Que você coloque um biquíni Que você esteja de repente na praia Com seios O bumbum à mostra Então tudo é uma questão gente De bom senso Daniele Não Os anjos são ministros Eles estão a serviço De quem é da salvação Eles são ministros de Deus sim Mas eles estão ao nosso serviço Pede uma revelação do Espírito Santo Pra ele te confirmar Que você tem direito sim Ao serviço de anjos Então rapaz O que que acontece Esses usos e costumes Das igrejas Virou como se fosse assim Um tradicionalismo Uma doutrina Que é instituída por homens Não foi por Deus Então eu vou dar um exemplo pra você Perguntas que chegam muito até a mim Pastora Eu posso pintar o cabelo? Pastora Eu posso fazer minha sobrancelha? Então gente O que que eu preciso que vocês entendam? Existem várias igrejas Ok? Então gente Vai ter a CCB Que algumas pessoas denominam Que é uma igreja mais fechada Deus está na CCB? Está na CCB Só que de uma maneira mais limitada Porque você não Na CCB é mulher de um lado O homem do outro Não tem aquela eletricidade De você sentir o choque Você rodopiar Sentir a presença de Deus Deus está na CCB? Tá gente? Mas de uma maneira menos intensa Tem a igreja Batista Peniel Deus está lá na igreja Tem Deus ele precisa de todas as igrejas Pra que todas as tribos Todas as pessoas De qualquer característica Elas se sinta bem dentro de um local Então vai ter gente Que vai ficar na CCB Tem gente que gosta da assembleia Que são as irmãzinhas do coque Vai ter gente que gosta da Peniel Da bola de neve Que é um estilo mais despojado Isso não quer dizer que Deus Minha irmã e meu irmão Só está na sua igreja Não Deus ele não veio Para uma parcela Então gente Eu fico tão triste Quando as pessoas falam Se eu estou numa igreja Que nasce igreja Só lá É aceito o batismo Meu irmão Vão nascer de novo O batismo é uma única vez Então Tem igrejas que falam Que a salvação Você só vai pro céu Se você estiver dentro Dessa igreja Vocês tem que acordar Gente pra vida Quem somos nós Pra falar Que só na nossa igreja Tem salvação Pelo amor de Deus Deus ele veio pra todos Eu gosto de falar Nas lives As minhas seguidoras Dão risa Quem somos nós Alegria e dourado Pra falar Que só na nossa igreja Tem salvação Por acaso nós somos Deus Pra falar Pra criteriar Quem vai pro céu E quem vai pro inferno Nós não somos ninguém A gente é sujo Tem gente que fala assim Ah eu nunca Eu não era merecedora Eu não era digna Nunca fomos dignos E nunca seremos Porque nós somos seres humanos O nosso corpo é corruptível Está voltado ao pecado Entende? Então é muito triste Quando eu vejo pessoas Dentro de uma caixinha De religiosidade Que não pode usar calça Que a irmã Não pode pôr uns cílios Minha irmã Que a irmã Aí eu vi uma seguidora Uma vez falando Que não pode passar esmalte vermelho Que tá com a pomba gira Gente Isso é Pra mim É o fim dos tempos E haver esse tipo de conteúdo Rolando na boca de um cristão Meu irmão O tempo é curto Vamos salvar Libertar as almas cativas Se vocês soubessem A quantidade de pessoas Que me procuram Na mão do diabo E eu não posso Atender todo mundo Ao mesmo tempo Muita é a Seara Poucos são os trabalhadores Eu tenho quase Três mil pessoas Eu tenho mais de três mil pessoas No Telegram Eu coloquei lá Quem queria ser intercessor Do ministério Três pessoas me chamaram É uma geração De gente preguiçosa Que só quer receber revelação Que vai ter carro Vai ter casa Que não está disposto A se ajoelhar A libertar as almas cativas Tirar as pessoas Da mão do diabo Entende? É uma geração De pessoas preguiçosas Que se preocupam Gente Vocês me perdoem Mas o Espírito Santo Tá mandando eu dizer Vocês se preocupam Com calça Com esmalte Com cílios E quando vê uma pessoa Na rua Pedindo ajuda Vocês viram a cara Isso é muito triste O Espírito Santo Tá falando Quantas pessoas Se preocupam comigo Quando vê Nossa Mas ela tá de calça Mas ela tá isso Ela tá aquilo Ela tem uma tatuagem No braço Gente Essa tatuagem eu fiz Eu não conhecia Jesus Eu me arrependo Gente Tatuagem É derramamento de sangue Eu sei É legalidade Quando eu tiver oportunidade Eu vou apagar Mas não julgue uma pessoa Por causa de uma tatuagem De um brinco As almas estão perecendo E as pessoas Preocupadas com essas bobagens Eu fico imaginando Deus lá no céu Olhando Essas coisas Usos e costumes Sabe A pessoa se preocupar Com a veste Que ela acha Tem pessoas Rafael Que elas acham Que são mais santas Porque elas tem Um cabelo Lá no pé A língua mais podre De que uma serpente Venenosa Entende? Quantas pessoas Eu conheci Que talvez Na aparência Você olhando assim Você não dava nada Você achava assim Nossa A pessoa cheia Do Espírito Santo E aí tem pessoas Que na aparência Você vê um cabelão Lá no pé Não tô falando mal De ninguém gente Você tem o direito De ter o cabelo Da forma que você quiser Eu só tô querendo dizer Que cabelo Saia Roupa Não quer dizer nada Pra Jesus O que vai te levar Pro céu É a maneira Como se você Se comporta Enquanto você Estiver aqui na terra O critério De salvação É aceitar Jesus Como o único E suficiente salvador E você Pregar as boas novas Anunciar a liberdade Aos que estão cativos Nas mãos do diabo Então pessoal Vamos parar Com essa religiosidade Deus Tem gente que fala assim Lá na Universal Fala muito de dinheiro Mas beleza A Universal A Universal fala muito de dinheiro Mas eu já vi pessoas Serem curadas na Universal Não fale mal das igrejas Talvez tem uns defeitos ali Que eles falam muito do dinheiro Mas Deus opera Pode operar ali? Pode De uma maneira mais limitada Porque fala-se muito em dinheiro Fala muito que se você não dizimar Você vai pro inferno Isso é uma mentira Tem algumas coisas ali Que eu não concordo Mas tem o operar de Deus Em todas as igrejas Entende? Então Vamos Entrar a pessoa A pessoa quando ela entra Na maturidade espiritual Essas coisas Ela já não vai mais se preocupar Ela vai se preocupar O meu coração é de libertadora E uma vez um seguidor perguntou assim Quem liberta Jesus? Sim Pelo nome de Jesus As libertações acontecem Mas Jesus está no céu O Espírito Santo está aqui conosco E ele usa sim pessoas Para serem instrumentos de libertação Na vida das pessoas E faltam muitas pessoas Com o chamado de libertação, Rafael Infelizmente As pessoas têm medo de mexer com o demônio Têm medo de entrar em batalha espiritual Então eu me sinto às vezes um pouco sozinha Para a honra e glória do Senhor Eu tenho aí uma equipe Tenho mais seis, sete pessoas Mas eu preciso de pessoas Para me ajudar E infelizmente eu não tenho Eu só tenho pessoas Para querer profecia de casa De carro Que Deus vai dar uma bênção Mas elas não querem ouvir o concerto E escutar que elas precisam nascer de novo Que elas precisam perdoar Que elas precisam abandonar a fofoca A maledicência Então a gente está vivendo No meio de uma geração muito perversa A palavra do Senhor já dizia isso A própria palavra de Deus Ela diz que A palavra dele é luz para o nosso caminho E como a palavra de Deus A própria palavra de Deus Ela nos liberta de correntes Que nos aprisionam Exatamente Na verdade Essa questão de usar calça Ela é uma É uma doutrina humana Que foi tirada de Deuteronômio 22 Deuteronômio 22,5 Que as pessoas citam muito esse versículo A mulher não usará roupa de homem Nem o homem se vestirá com roupa de mulher Porque qualquer que faz isso É abominação ao Senhor, teu Deus Mas esse versículo aqui As pessoas sempre usaram Para dizer que A mulher não pode usar calça Só que você olhar Você estudando as escrituras Entendendo O contexto histórico aqui De toda aquela Da época que foi escrito Esse versículo está se referindo A travesti Ele está se direcionado A travesti Exatamente Com Proibição de usar calça Aqui Não tem nada a ver isso daí Então Eu achei muito importante O que você falou Né? Das pessoas que Às vezes Querem buscar a sua bênção Mas não querem trabalhar Com libertação Também Existe uma grande quantidade De pessoas Que às vezes Não querem ler a Bíblia Não querem estudar Ficar repetindo O que as outras pessoas Estão falando Sem entender Sem questionar É fácil você chegar Numa igreja Ali que profetiza Que fala Buscar profecias Né? Mas Você não entende a escritura Você não estudou Você está entendendo? Tem muitos profetas aí Que profetizam Até coisas Que vão contra a palavra de Deus E a pessoa aceita E você está entendendo? E aceita Deus Ele nunca vai profetizar nada Ele nunca vai ensinar nada Que saia fora Da própria palavra dele Então tem muitos Falsos profetas Falsos pastores aí Que Que tem esse negócio De Usar só de profetizar De profetizar De Né? E as pessoas Procuram É o que é mais procurado Hoje É fácil Para todos E Deus está falando isso Eis que Deus está falando aquilo Para você Olha que maravilha Né? Deus falar com você Mas Deus Ele já deixou a palavra dele Para a gente poder estudar A gente tem que Se aprofundar na palavra Então a gente é enganado O tempo inteirinho Olha só Um versículo Interpretado E ensinou errado O povo Exatamente Não tem nada a ver Esse negócio De usar calça Esse versículo De Deuteronômio 22.5 Do contexto histórico Da época Ele é Se retrata Fala de travesti Tá bom? Não é? Não tem nada a ver Exatamente Excelente direcionamento Rafael Teve duas seguidoras Que elas fizeram A seguinte pergunta Né? Pessoal O método contraceptivo Tá? O DIU Cobre Eu tive uma conversa Com uma enfermeira E ele é abortivo Tá? Então Eu te sugiro Tirar Essa ferramenta Né? Porque Ela falou Que ele não impede A fecundação Tá? Então Gente É muita retaliação Que a gente sofre Muito contra-ataque Né? Na verdade De trazer esse conteúdo Tá? Mas tem pessoas Que estão sendo aí Abortando Sem saber Né? Pílula do dia seguinte É abortiva Tá? Eu No meu passado Tá gente? Hoje Eu sou uma serva de Deus Mas quando eu não conhecia Jesus Eu já cheguei a tomar A pílula do dia seguinte E Deus me deu uma revelação Tá? Inclusive A minha filha Né? A Sara Eu iria tomar A pílula do dia seguinte E aí Deus me visitou Né? E me trouxe a revelação E falou Filha É abortivo Tá? Se você tomar pílula Você vai matar O que já está sendo gerado Em você Tá? Esse conteúdo precioso Eu aprendi muita coisa Com a pastora Tânia Tereza Então Existem métodos Contraceptivos Que são abortivos E abre-se uma legalidade No mundo espiritual Existe um demônio Que se chama Moloque E ele se alimenta Desse sangue derramado Do aborto Tá? Então Minha irmã Se você abortou No passado Peça perdão a Deus Né? De coração Peça pro anjo Recolher todo o sangue Que foi derramado E se desligue Tá? Geralmente as pessoas Que abortam Elas têm problemas Na vida financeira Tá? Tá sempre atrelado A isso Outra coisa Que é Outra pergunta Que a seguidora Uma outra seguidora Acho que foi Cláudia Ela colocou assim Então eu não preciso Seguir a doutrina Da igreja? Não, minha irmã Se você está Dentro de uma igreja E você serve Né? Essa liderança E tem uma doutrina Lá Você tem que respeitar E seguir sim Senão você está Debaixo de rebelião O que acontece É se você Não concorda Tá? Se você não concorda Com o que está lá Porque tem pessoas Que elas querem mudar O que já está lá Na igreja Na igreja está daquele jeito Irmã de coque Não pode se depilar Não pode passar um batom E aí se você não concorda Você pega o seu banquinho E sai de mansinho Como dizia Raul Gil Você vai embora Para outro lugar Tá? Mas não queira trazer Uma rebelião Naquele local Ok? Agora se você está Num local Você se sente bem E você tem que Né? Não, eu gosto Eu quero seguir Essa doutrina Amém, eu já tive em igreja Que só podia usar saião E eu usava saião Mas depois que o avivamento Chegou na minha vida Onde eu não estava mais Me contendo Que eu fiquei cheia Do Espírito Santo Eu parei de me apegar Nessas bobagens E eu vi que eu era Igreja viva E que Deus pouco Estava se importando Se eu estava de calça Se eu estava de saia Se eu estava com cabelo comprido Se eu estava com cabelo curto Eu entendi que o Senhor Ele quer ver o meu coração Né? Como que eu sou Como serva de Deus Aqui na terra Amém? Deus Vamos para mais perguntas Porque tem bastante aqui Você falou algumas Vou falar uma aqui Tá Eu tenho algumas aqui também Quando você quiser eu falo Essa daqui Que o pessoal Gostaria de saber Quem perguntou Foi a Nívia Tribo de Judá Olha só Nívia Tribo de Judá Eu gostaria de saber Como começou Esse chamado Na vida dela Talvez nós não tenhamos Perguntado lá na hora Mas aí você esclareça aí Para as pessoas O meu chamado Pessoal de libertação Deus trabalhou em algo Em mim Que eu tinha muito medo Tá Eu morria de medo De demônio Tá Então se alguém manifestava Perto de mim Eu tinha medo de Teve uma época Que eu ia para a Universal E eu via muita Manifestação demoníaca Aí eu não queria Na Universal Que eu ficava com medo De manifestar De alguma coisa Tem em mim E só uns anos atrás Então o trabalhar Do Senhor na minha vida Foi Aquilo que eu mais Tinha uma trava Mais tinha medo É onde mais Deus Me usa Porque hoje Eu não tenho medo Nenhum de demônio O demônio Que tem que ter medo da gente Porque a gente carrega A presença de Deus Mas o meu chamado mesmo A minha A minha transformação Eu aceitei Jesus Através da dor Porque já tinha um tempo Que eu estava recebendo Profecia Que eu tinha um chamado Que tinha que ser desenvolvido Aí no diagnóstico Da minha mãe Quando eu descobri Que a minha mãe Estava doente Que ela tinha um prazo O médico deu um prazo Falou que ela teria Alguns meses Pela frente Aí foi aí que realmente Eu me converti Verdadeiramente Filha Vinho tem álcool Tá Então vinho Abre uma legalidade Para demônios Na área do vício Então Eu não bebo Nenhum tipo de bebida Eu come Ah Eu respondi A pergunta da irmã Então continuando Rafael Eu fui Eu tinha medo De demônio Só que eu tinha Muita curiosidade E eu amava Estudar libertação Então eu estudava muito Sobre tipos de demônio Demonologia Estudava sobre os anjos Eu sempre fui muito estudiosa E aí um livro Que trouxe uma ativação Muito sobrenatural Na minha vida Foi Porcos na sala E divina revelação Do inferno Do inferno Esses dois livros Abriram chaves Na minha mente Eu comecei a enxergar A ação dos demônios Que realmente Eles prendem As pessoas Em cativeiros espirituais Inclusive pessoal Esse livro tem gratuitamente Os dois Está no meu grupo Do Telegram E aí me trouxe Uma ativação E eu tenho um coração Rafael De libertadora Quando eu vejo Uma pessoa Eu fico muito agoniada Quando eu vejo Que é demônio Eu fico muito agoniada Com vontade de pôr a mão E expulsar É como se eu fosse Uma caça a demônio Eu fico agoniada É algo que eu tenho Muito prazer Quando eu vejo O demônio Sair da vida da pessoa E eu faço questão Teve uma irmã Que ela quer casar E ela não tem o dinheiro Porque o demônio Não quer sair da vida dela Porque ela está na fornicação Eu falei assim Minha irmã Nem que eu pague Esse documento Tu vai casar E esse demônio Vai sair da sua vida Eu sou muito assim Eu gosto Eu tenho muita sede De ver as pessoas libertas Então Vocês que estão me ouvindo Nessa noite Vocês desconfiam Que o teu chamado É Na verdade A libertação Eu acredito que nem seja Um chamado Eu acho que a libertação É uma obrigação De todo cristão Meio que entender um pouco Porque tem pastor Ah não Não quero trabalhar Com libertação Não gosto de falar De demônio Meu irmão Não é sobre gostar É sobre você entender Que os demônios existem E eles agem Na vida das pessoas Então Pelo menos Um conhecimento básico Todos teriam que ter Na hora ali De fazer uma expulsão Mas realmente Na prática Não é o que acontece Então Eu fui muito ativada Eu estudei muito O mundo espiritual E através de muito jejum A minha armadura A minha patente No mundo espiritual Foi crescendo Nós temos patente No mundo espiritual Rafael Então É como se fosse aqui Tem o soldado Tenente O cabo O policial Tem uma hierarquia No reino de Deus E no reino das trevas Então As pessoas Que jejuam muito Que oram demais Que pagam muito preço Elas vão adquirindo Autoridade Sobre os demônios Então No começo Do meu ministério Eu não tinha Tanta autoridade Então O que que acontecia Eu sofria Muita batalha As vezes Eu ia orar No quarto do meu filho Eu saia toda arranhada Eu tinha ataques Mais intensos Com esses demônios Teve uma vez Que ele veio Na minha cama Ele subiu Com a visão fechada E eu vi só o olho dele Um olho amarelo E aí ele me ameaçou Ele falou assim Se você não parar De fazer o que você Tá fazendo Com aquela voz grossa Você vai ver O que eu vou fazer Com você Com a sua família E começou a falar Um monte de coisa E aí eu comecei Diabo Eu não tenho nada contigo Aí eu comecei a orar O Salmo 91 Aí ele saiu da minha cama Então Quando você não tem Muita autoridade Sobre os demônios Eles tem esse tipo De ousadia De repente Uma legalidade Uma brecha Entrar na tua casa Querer te amedrontar Eu sofri muita batalha No começo do meu ministério Rafael Com as minhas filhas Então O que que esses demônios Faziam Eu tenho duas meninas E eles colocavam Eles lançavam No meu sonho Eles mostravam elas Ensanguentadas Como se tivessem Sido estupradas Eles colocavam isso Muito na minha mente E falando assim Se você não parar Alguém vai pegar As duas meninas Que você tem E vai estuprar Eles me davam Muito medo Eles colocavam Muito medo Em relação a isso Eles falavam Que se eu não parasse De atuar com libertação Eles iam tocar Nas minhas filhas Nas minhas duas meninas Então É uma seara Rafael Que tem que ter Muita ousadia Você tem que confiar Muito em Deus Porque se você tiver Medo de demônio Você não prossegue Tem libertação Que você pode fazer Que o demônio Vai manifestar E vai falar Na boca da pessoa Assim Olha Eu vou lá Na tua casa Quando acabar aqui Eu vou te enforcar Lá na tua cama E se o libertador Ficar com medo E acreditar Ele não vai mais libertar Os demônios Pessoal Eles são mentirosos Então um demônio Jamais ele vai falar a verdade Ele vai mentir pra você Então eles mentiam pra mim Eles falavam Que ia mexer Nas minhas filhas Falavam que ia trazer Algum dano Algum prejuízo Então eu preciso Que você entenda Quando a pessoa Ela entende Quem ela é em Jesus A autoridade de Jesus Que já está sobre a vida dela Ela não tem mais medo De demônio Então assim Rafael Eu adquiri Uma certa autoridade Com toda a humildade Tá gente Porque a autoridade De Jesus Sobre a minha vida Não é eu que tenho autoridade É Jesus que coloca Tudo pelo nome de Jesus E através desses Sacrifícios de jejum Esses contra-ataques Eles vão reduzindo Ao longo da nossa jornada De libertação Então talvez no começo Você vai começar A atuar em libertação Pode ser que você sofra Bastante contra-ataque Ao longo da tua jornada Jejuando bastante Abrindo bastante Sacrifício Propósito Os níveis de ataques Desses demônios Vão sendo reduzidos Por exemplo Rafael Eu atendo pessoas Que eu faço Desligamento de maldição Desligamento de macumba Palavra lançada Então imagina Que se eu não jejuasse Esses demônios Já tinham me matado Rafael Entende? Mas por quê? Existe Uma estrutura Eu adquiri Uma proteção espiritual Uma vez eu recebi Uma revelação Porque eu não tenho Visão aberta Que tem muitos arcanjos Então Deus destituiu Para o meu ministério Arcanjos de guerra Então eles ficam Aqui na frente Do meu condomínio Com espada Com escudo Por quê? Porque eu já adquiri Essa autoridade De expulsar demônios E eles me protegem Esses anjos Então conforme Isso não é só para mim Não é acessível Só para mim É acessível Para qualquer pessoa Que está disposta A pagar o preço De jejum De oração De vida santificada Porque a vida santificada É você se separar Dessas coisas Que não presta Você vai Abandonar Mas se anular Vai morrer o velho eu Porque talvez Você me ouvindo Nessa noite Você pode achar Que eu sempre fui assim Que as pessoas falam Nossa pastora Você é tão doce Para falar Não gente Eu era uma pessoa Uma mulher richosa Eu era barraqueira Aonde eu estava Tinha confusão Eu era extremamente Endemoniada Quem fez essa obra Na minha vida? Jesus Cristo Nazareno Através Desses propósitos Que eu entrego Para o Senhor Mas é claro Rafael Que a gente nunca Existe uma passagem Na Bíblia Que diz que O poder de Deus Se aperfeiçoa Na nossa fraqueza E Paulo também Tinha um espinho Na carne Então isso não é Para me vangloriar Porque o dia Que eu me vangloriar E eu tiver vaidade Querer ser melhor Que alguém Por conta Dessas patentes Deus ele coloca Um espinho Na minha carne E eu já tenho Meu espinho na carne Porque eu tenho Meus defeitos Eu tenho os meus pecados Então o que eu preciso Que essas pessoas entendam Quando aumenta o nível É claro que Os demônios Que me enfrentam Agora Já não é Esses demônios Ralé Que entra nas pessoas Então já é Um ataque A nível maior Então Projeção astral Que até a gente comentou Esses dias Eu sofri um ataque Aqui no espelho Do meu quarto Não sei como Qual foi a legalidade Porque quando o demônio Ele entra Porque tem uma rachadura Como tem o meu filho De 17 Eu não sei Ele está afastado Então não sei Se foi ele Que assistiu alguma coisa Ouviu algo Aqui dentro de casa O que aconteceu Tinha um demônio Dentro do espelho E aí eu acordei O Espírito Santo falou Ele está aqui E aí quando eu acordei Eu senti uma presença Dentro do quarto E aí essa presença O meu espírito Testificava que não era demônio Era espírito humano Em projeção astral Ou um bruxo Um satanista Eu até compartilhei Com a minha amiga Jéssica Sobre isso Então o que essas pessoas Precisam entender Quando vocês acessam Um nível De libertação Em alto nível De você ministrar Muitas libertações Atender muitas pessoas O nível de ataque Vai aumentar Então o que vai acontecer Talvez essa pessoa Que entrou aqui no meu quarto Em projeção astral Ela não me conhecia Mas o demônio Vai lá e fala Para o feiticeiro Essa mulher aqui Ela está orando demais Eu estou perdendo terreno Ela orou pela irmã tal Eu tive que sair Então vai lá Entra no quarto dela E traz um prejuízo Olha dentro da casa dela Ela coloca um objeto Alguma coisa Então sobre projeção astral Já aproveitando a deixa Existe É quando a pessoa Ela despluga Um feiticeiro Um satanista Ele despluga a alma dele Com a ajuda de um demônio E ele visita um lugar Ele sai o corpo Fica lá E ele vai e visita algum lugar Então ele entra na casa de alguém Traz algum prejuízo Tem diversos testemunhos no YouTube De ex-bruxos E ex-feiticeiros Que eles Entravam na casa Lá da pessoa Colocavam um trabalhinho lá Daqui a pouco A mulher terminou com o marido Daqui a pouco morreu Prejuízo Então Esse tipo de situação Acontece Eu queria Avançar um pouquinho Nas perguntas Porque tem bastante E tem uma aqui Muito interessante É Inclusive Eu já queria me dar Com outra Já que eu gostaria Muito O que você falasse Eu achei muito importante A Juliana Rodrigues Ela perguntou assim Meu esposo Está usando drogas O demônio do vício Que está nele Vai me atingir? Devo me separar? E eu também Essa foi a pergunta dela O marido dela Está usando drogas Ela está perguntando Se deve se separar E se o demônio Vai atingir ela E eu já queria Que você emendasse o seguinte Para você fazer Esse trabalho Que você faz hoje Você tem que ter Muita ajuda Do seu esposo também Eu acho que ele é Também protagonista De tudo isso daí Porque eu acho que Sozinho Você não conseguiria Então Respondendo a pergunta Da Juliana Já queria que você Emendasse Como que o teu esposo Te ajuda Nessa missão Qual que é a importância Dele Em Deus também Te usar Conseguindo chegar A esse E também Como Vamos lá Atendendo A primeira A primeira Pergunta Vamos lá A primeira coisa Que a gente precisa entender Se ela é casada No papel Se ela está Casada legalmente Então se ela Entrar O que eu preciso Que essa pessoa entenda Deus ele não está No divórcio Então Eu não tenho Respaldo bíblico Para falar para ela Separar do marido Se o marido Está nas drogas E ela está Na presença do Senhor Eles são casados Quem tem autoridade Quem é maior Os demônios Ou Deus Deus Os demônios Se sujeitam Ao nome de Jesus Isso é bíblico Todo demônio Ele é obrigado A se sujeitar Ao nome de Jesus Então se ela for casada Não tem legalidade Se ela estiver Se ela estiver na fornicação Ela vai estar Em um prejuízo Muito grande Vai ser uma batalha Totalmente parcial Porque ela já está Debaixo de um jugo De legalidade Porque ela não está Casada com ele Mas se ela está Casada tudo bonitinho Ela vai abrir Uma oração de guerra Um jejum Ela vai jejuar Pelo marido dela Até toda a fortaleza Demoníaca Ser derrubada Aí aquele rapaz O marido dela Vai ter que ser Ministrado o evangelho Para ele Ele vai ter que aceitar Jesus e depois libertar Não tem como tirar Demônio de pessoa Que não tem aliança Com Jesus O que vai acontecer Os demônios saem Volta e traz mais sete Então como interceder Por um caso como esse Ela vai orar Jejuar Ela vai entrar Em batalha espiritual Pelo marido Certo? Não pode ter legalidade Na vida dela Senão vai ter muito prejuízo Os demônios Vai acabar com ela Então ela vai orar E jejuar por esse marido Certo? E o que ela vai pedir Para Deus? Deus Que toda fortaleza demoníaca Que está cegando E ensurdecendo Meu marido Caia por terra Para que o evangelho Possa chegar a ele Porque tem gente Que está cheia de demônio Que não vai ter como Ele não vai querer E falar Olha eu quero ser liberto Não tem como É igual chegar Num usuário de droga Então ele está cheio De demônio Nesses casos É necessário Abrir uma oração Específica Tá? Pessoal Outra coisa Eu vou falar algo Que foi uma revelação Do Espírito Santo Tá? Ceiem Ceiem pelo marido De vocês Ceia Faz o ato da ceia Eu falei para uma Mentorada esses dias Faz duas ceias Ceia por você E ceia Faz um ato profético Ceia por você E ceia pelo seu marido Quando você estiver ceiando lá Você fala Deus agora essa ceia Eu estou tomando Pelo meu marido Que esse sangue Que está correndo Nas minhas veias Que o sangue de Jesus Nesse momento Quando eu beber Vai correr nas veias Do meu marido Agora E aí a fortaleza Vai sendo aniquilada Os demônios Vão sendo queimados E aí quem sabe A gente consegue Oferecer o evangelho Para essa pessoa Ele aceite aí Um convite Para ir para a igreja Aí ele aceita Jesus E aí depois Ele entra no processo De libertação Vamos lá Pastor Rafael Já profetizo Vamos para a pergunta Como que o meu marido Onde o congrego A ceia Só uma vez por ano Infelizmente Infelizmente Você está num lugar Que não credibiliza O poder da ceia Eu ceio todos os dias Não tem nada Na bíblia Dizendo que você Não pode ceiar Todos os dias A igreja primitiva Ceiava todos os dias Então O sangue de Jesus E o corpo dele Está na minha carne Em cada compartimento Do meu ser Todos os dias Se você quiser ceiar Todos os dias Você pode O homem O pastor Ele é um ser humano Igual você Ele não tem poder De te proibir de nada Meu irmão Vai ceiar em nome de Jesus Vamos lá Qual é o papel Do meu marido Como eu falei No Crente Podcast O papel do meu marido É fundamental Para o crescimento Desse ministério O meu marido Depois de Deus É claro É o maior investidor É o maior motivador Do meu ministério Então se não fosse O meu marido Certamente eu não estaria aqui Porque eu estou aqui Conversando com vocês E o meu marido Está lá embaixo Olhando As nossas três bênçãos De Deus Porque são três crianças Pentecostais Até o tutano Então é só O sangue do cordeiro Na minha vida Na vida do meu marido A gente tem A gente tem Muitas demandas Então quando eu estou Dando atendimento aqui Inclusive pessoal O meu marido Ele abandonou o trabalho Justamente pelo nosso ministério O nosso ministério É online Então se você Que está me assistindo De repente está sem igreja Segue aqui o nosso Instagram Entra no nosso grupo Que toda sexta e terça Tem culto ao vivo Vamos lá O meu marido Pastor Rafael Ele é uma benção de Deus Ele intercede por mim Tem momentos Que eu estou em mentoria Que é muita batalha Muita opressão O demônio manifesta Aí eu falo Começa a interceder Aí ele intercede por mim Ele tem muitas experiências Com Jesus Muitos sonhos Deus fala muito comigo Através dele Então às vezes Deus quer me dar uma mensagem Ele tem um sonho Aí ele me revela Amor Se essa noite Eu tive um sonho Assim, assim, assado Eu também sonho Mas ele sonha Com mais frequência Ele é um servo de Deus É que assim Eu falo sempre pessoal Num casal Um vai ser sempre Mais avivado que o outro Isso é normal Então eu sou A que fala em línguas Dou lugar na terra Mas isso não quer dizer Que Deus é mais na minha vida Do que na dele O meu marido Ele é quietão Então quando o Espírito Santo Tá nele Ele começa a chorar Igual criança Ele fica quietinho Ele chora Aí eu não Eu já fico me tremendo toda Aí o Espírito Santo sobe Aí eu quero pular Gritar na presença de Deus Então cada um Eu preciso que vocês entendam O Espírito Santo Ele manifesta em cada um De uma maneira diferente Talvez você vê a pastora Ali pulando Falando em mistério E você não fala assim Você acha que o Espírito Santo Não te batizou pessoal O Espírito Santo Às vezes em alguém Em pessoas É uma coisa mais calma É um leve arrepio Aquela sensação gostosa Como vai ter pessoa Que vai ser batizada Que ela vai pular Ela vai falar em línguas Entende? Então eu quero que vocês Não limitem a ação Do Espírito Santo O Espírito Santo Ele age em cada um Da maneira que ele quer Tá? Rafael Deixa eu só perguntar Uma irmã perguntou ali Como que a gente tira Por exemplo O Espírito Humano entrou Aí a gente vai convocar O serviço de anjos Porque o ser humano Ele não se sujeita Ao nome de Jesus Então não tem como eu falar Espírito Humano Sai daqui em nome de Jesus Quem se sujeita Ao nome de Jesus São os demônios O ser humano Ele não se sujeita É porque quando eu começo A falar desse assunto Começa a travar Então Quem quiser adquirir O meu ebook Tem bastante conteúdo Que fala sobre isso Pessoal Amém? Só chamar aqui No meu perfil Pode continuar Rafael Tá escutando bem? Tô, tô escutando Eu queria perguntar Uma coisa Acho que tem Bastante pessoas Perguntando Inclusive hoje De manhã Eu encontrei Uma pessoa Também Ter dúvida Pelo WhatsApp Quando a pessoa Não é Ela não Não tem papel Porque acontece Muita pessoa Aceitar É Morar junto Com Vovão Morar junto Não se casa Num papel Não se casa Num religioso Depois Somente a mulher Aceita Cristo Ou somente O homem aceita Cristo E o outro Continua no mundo Né? Como que daí Como que a A A A Tem que Acabar Né? Essa pessoa Que É É Não sou Caso Espera só Um minutinho aqui Que é importante Eu falar isso Daí É Deixa eu achar Quem foi que falou Por muitas mensagens Não sou Batizado Foi Meu esposo É Convencido É Meu esposo É convencido E não convertido Às vezes O esposo Não acredita Em Deus Né? E a pessoa Quer Quer voltar Para Cristo Quer se Consertar E Se ver Ali Numa situação Difícil Né? Se ver Num lar Onde tem Muitas legalidades Ao inimigo Como que ela Se É Se defende Desse Desse mal Aí? Como que ela pode Orar A pessoa A pessoa Que ela Está Amigada E Ela Aceitou Jesus Ela Está Amigada Né? Ela Ela não Está Casada Ela Aceitou Jesus Ok Ela vai Ter que Fechar Legalidade Senão Não vai Ter como Operar De Deus Na vida Dela Eu preciso Que vocês Entendam Que o mundo Espiritual Ele é Regido Por leis Tá? Leis Estabelecidas Por Deus Se você Está Quebrando Uma Lei Você Está Adulterando Contra No seu Próprio Corpo O diabo Tem legalidade Para te tocar Tá? Então a primeira Coisa que essa Pessoa vai Precisar Fazer É casar Urgente Ai, mas o meu Marido Não quer Casar Ela vai Ter que Entrar Em batalha Espiritual Pelo marido Executando As disciplinas Espirituais Que eu falei Ela vai Ter que Jejuar Ela vai Ter que Se entregar Ela vai Ter que Orar Porque só Orar Não vai Adiantar Ela vai Ter que Jejuar E orar Até que A mesma Coisa Naquele Outro caso Até que Aquela Fortaleza Demoníaca Que está Cegando O entendimento Do marido E não Quer casar Caia Por terra Aí ela Vai Em nome De Jesus Vai conseguir Casar Depois que Casar Vai ministrar O evangelho Para ele Para que ele Aceite Jesus E aí Depois Vai para o Último estágio Que é a Libertação Então não Tem como Você querer Ser abençoado Querer os Moveres De Deus Estando Na fornicação Precisa Casar Inclusive A união Estável Também É legalidade Porque a união Estável Não altera O estado Civil Ah, mas é Reconhecido Por lei É, mas não Alterou No mundo físico Aqui no Brasil Você continua Sendo solteiro Então você Precisa Sair dessa Brecha Eu tenho uma Mentorada Que ela ficou Anos Anos Tentando Casar E não Conseguia Ela foi Tentou fazer A união Estável Ela conseguiu Com a maior Facilidade Do mundo Por quê? Porque o diabo Sabe Que não ia mudar O estado Civil Ia continuar Na legalidade Inclusive Eu queria Falar Até Contar Um dos critérios Que a gente Escolhe Para A gente Pergunta muito Sobre isso Se a pessoa Não está Amaseada Se ela está Inclusive A irmã Que mandou Mensagem Hoje Para a gente Ela demonstrou Essa preocupação A hora que ela Mandou o testemunho Para a gente Lá no WhatsApp Ela falou Que Deus Falou com ela Olha Você precisa Resolver Isso aqui Aí eu falei Para ela Olha Ela me explicou Que ela Era do mundo Aceitou a Cristo Mas ele não E eu falei Olha É verdade Você precisa O que você faz O testemunho dela É muito bom Uma mulher de Deus Mas quando você Casar Quando você tiver Tudo certinho Aí você Me liga E você Vem Porque a gente Sabe O que acontece Quando uma pessoa Vem aqui No cliente podcast E conta o testemunho dela E tem brecha Na vida dela Eu já vi Pessoas aqui Parar na UTI No dia seguinte Eu já vi isso Acontecer aqui Dentro do podcast Inclusive Ela voltou Para contar Tudo isso E o inimigo Tentou matar Ela mesmo Porque ela Mexia com o cultivo No passado E Deus Só foi transformar A vida dela mesmo Depois que ela Foi parar Ela veio aqui Contou testemunho O inimigo Quase destruiu Matou E depois ela Voltou Então a gente tem Esse cuidado De ver a vida Da pessoa Como está Porque é fácil A gente convidar Qualquer pessoa Falar assim Ah, testemunho bonito Vem aqui Vamos ganhar visualização Não, a gente olha Para isso aí também E tem essa preocupação A gente não quer Que o testemunho Acaba virando Uma Para a pessoa Então é Glória a Deus por isso Parabéns Pelo seu posicionamento É isso mesmo Porque tem muita prudência No reino de Deus Se você ver ali As portas estão abertas Se você mandar mensagem Você vem Você consegue testemunhar Mas são desafios Que a gente tem aí Vamos Vamos ver Outras perguntas aqui Pastora Da Santana Santana Maride Pastora Você É Espera aí Um pouquinho Está travando aqui Espera aí Está travando A mensagem aqui Bom Eu vou pegar uma Está travando aqui Eu vou pegar uma Uma pergunta que você mandou Marlúcia Fez no YouTube Fazer uso de incenso Vim Uso de incenso Vamos lá Rafael O incenso Eu não sinto paz Com incenso Por que O incenso Ele já tem Uma identidade Na macumba Entende? Então Eu não sinto paz De colocar Eu aprendi isso Com uma apóstola querida O que tem identidade No inferno Não tem como você trazer Para dentro da sua casa Os macumberos usam incenso Gente Como que eu vou trazer Um incenso Para dentro da minha casa Então é assim Eu não sinto paz Se você quiser colocar Um incenso Na sua casa Minha irmã Aí é você e Deus Não sou eu que convenço É o Espírito Santo Eu não estou falando aqui Se você põe um incenso Você está em pecado Não é isso pessoal É legalidade Eu não suporto Cheiro de incenso Eu tenho Ânsia de vômito Se eu sentir cheiro de incenso É um cheiro nojento É um cheiro do reino das trevas Não suporto Não usaria incenso E não indico ninguém a usar Vamos falar sobre Outra pergunta aqui Que virou muita dúvida lá Aí você explica Para as pessoas Para todos nós É Da Edna Lima Foi lá no Newton também Mas para que serve O pó de ouro? Minha dúvida E qual evangelho Prega o pó de ouro? Tenho lido Tenho lido a Bíblia E nunca vi nada Relatado sobre o pó de ouro Tá Vamos lá Vamos receber Essa foi Essa é a pergunta Número um Que eu mais recebo Vamos lá Para quem está Na carnalidade O pó de ouro Não vai servir Para nada Essa é a primeira resposta Por quê? 1 Coríntios 2,14 Vai dizer o seguinte O homem natural Ele vai discernir Coisas naturais Entende? O homem espiritual Entende no espírito As coisas espirituais Entende? Eu quero que as pessoas Entendam nessa live De uma vez por todas Que Deus Ele não se limita Em 66 livros Da Bíblia Deus é Muito 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 Maior Do que está Apenas na Bíblia Entende? Então tem pessoas Que elas Limitam Deus Elas querem Colocar Deus Numa caixinha Ah não Se não está na Bíblia Eu não acredito A mim Não acredita Eu vivo As manifestações Do Espírito Santo As minhas mãos Brilham Eu falo em línguas Eu já tive Visão de anjos Eu vivo O avivamento O melhor evangelho Que tem gente É o evangelho De poder Então Se você Não acredita Minha irmã A mente Se você acha Que Deus Ele só pode Fazer o que está Na Bíblia Glória a Deus Jesus disse Que faríamos Coisas Maiores Que ele Tem a passagem Também De Hebreus Eu até separei Uma passagem Aqui Rafael Que fala Eu acho que é Êxodo 34 29 Se eu não me engano Eu acho que é isso Que Moisés Quando ele desceu Do monte O rosto dele Brilhava Então O pódio Não, não acho que não é essa não É essa Eu vou confirmar Que eu já falo Rafael Tem duas passagens Que dá a menção Ao pódio de ouro Então pessoal Moisés Quando ele desceu O rosto dele Brilhava Entende? É uma manifestação Sinais e maravilhas Pessoal Entra na classificação Dos nove dons Do Espírito Santo Então sinais e maravilhas Vão acompanhar Os que creem E os que estão No Espírito Entende? Então quem está Na carnalidade Ele vai ver o pódio Ele vai achar Que é glitter Ele vai achar Que é creme Glória a Deus A gente não está aqui Para falar mal De ninguém Viva Os que estão Na religiosidade Viva na sua religiosidade Mas nós vivemos As manifestações Do Espírito Santo Pessoal Tem uma profeta Depois eu quero Que vocês entrem No Instagram dela O nome dela é O Leidice Rocha Tá? O ministério dela É acompanhado De sinais e maravilhas E aí Nas mãos Jorram pedras Pedras preciosas Entende? Ai, mas para que serve? Deus Querendo manifestar A glória dele Ele mostrar Ele faz uma gracinha Ei, eu estou aqui Deus, ele gosta De ser adorado De se manifestar Todas as vezes Já tem um ano Que eu tenho sinais maravilhos Que esse sinal me acompanha Nas lives As pessoas são batizadas Tem pó de ouro Teve umas lives Que era uma camada E aparecia um esmalte dourado Nas mãos As pessoas ficaram Manifestações de Deus Mas para que serve? Por quê? Não sei, minha irmã E meu irmão Deus quer se revelar Ele se manifesta Em nosso meio Nos dias de hoje Então não queira limitar Colocar Deus dentro De uma caixinha E achar que Deus Só faz aquilo Que você acredita Não Se você não acredita Minha irmã e meu irmão Amém Fica você Com a sua incredulidade O nosso ministério É acompanhado De sinais Maravilhas Cura Batismo É cego Que volta a enxergar O paralítico Que volta a andar É sinais Maravilhas Manifestações Palavra de conhecimento Nós vivemos Atos dos apóstolos Porque é possível Nos dias de hoje Se você está na sua igreja Fechadinha lá Não pode falar em línguas Amém Fica lá, minha irmã Eu estou avivada Eu não me aguento mais Então não tem mais como Eu não vou Limitar Deus Se Deus quiser mandar um anjo Aqui eu vou ver o anjo Eu vou acreditar Porque vem do trono de Deus Deus pode colocar Pedra preciosa na minha mão Tem manto, gente Que a pessoa Jorra mel das mãos Jorra azeite Cheiro de pão fresco Manifestações do Espírito Santo Mas por que? Não sei, minha irmã Deus quer se revelar Dessa forma Todas as vezes Eu quero deixar uma chave Para quem está me ouvindo Todas as vezes Que você quiser saber de tudo Entender de tudo Entender a sabedoria de Deus Você está se assemelhando A Lúcifer Porque Lúcifer Ele viu Deus Ele quis ser mais que Deus Ele quis entender mais que Deus E aí foi a queda dele Tem coisas que Deus Não vai dar revelação Simplesmente existe E quem está no Espírito Vai acreditar Então para com essa mania Tem pessoas que estão me assistindo Que tudo elas querem Uma explicação científica Deus não se limita Na ciência Deus não se limita Nos 66 livros Tem Deus aqui? Tem Mas Deus faz mais Do que está aqui Vocês precisam entender Que Deus Ele não se limita Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Grande Eu Sou O Grande É a Vé É a Donaia El Shaddai São tantos os nomes Ele é o Deus Todo-Poderoso Não queira nós Limitar a ação de Deus Aqui no planeta Terra Nós somos pó Nós somos formiguinhas Perto da magnitude Do que Deus pode fazer Nas nossas vidas Não limite Deus Se não está na Bíblia Deus pode fazer sim Não é só o que está na Bíblia Deus faz infinitamente mais Do que pensamos Do que pedimos E do que visualizamos Saiam da caixinha Da religiosidade Despertem Despertem Vocês que dormem Gente Tem coisas que eu vivo com Deus Que se eu falar aqui As pessoas vão falar Que eu estou louca Tem coisas que eu tenho Que me segurar Eu não posso falar Deus faz isso Faz gente Deus leva a gente Para outras dimensões Eu já vi outras coisas Que tem coisas que não dá Para nem eu falar aqui Que as pessoas não vão acreditar E vão falar que eu estou louca Por isso que eu vou fazer Uma imersão De assuntos sobrenaturais Muito em breve Porque tem muita gente Que gosta desses assuntos Sobrenaturais De dimensões espirituais Símbolos Numerologia Deus fala muito comigo Através dos números Então gente Quando você entra Dentro de um chamado profético Você já sai da caixinha Você entende Que você é igreja viva Então você não fica mais Naquela limitação De achar Se não está na Bíblia Deus não fez Entende? Deus quebra protocolo Isso mesmo Eu queria aproveitar E mencionar aqui João 14 12 Verdade Legigo Que é aquele que crê em mim Faz também As obras que eu faço E fará coisas ainda Maiores que essas Porque eu vou para o Pai Né? E o Sobre o O versículo que você falou Sobre sinais Prodizem maravilhas Eu queria Obrigada Rafael Obrigada Isso mesmo 2.22 Quem quiser ler 2.22 Diz assim Guia Escutem essas palavras Jesus de Nathé Foi aprovado por Deus Diante de vocês Por meio de milagres Maravilhas E sinais Que Deus fez Entre vocês Por intermédio dele Como vocês Mesmo sabem Aí eu tenho João 4 48 Então Jesus lhe disse Se vocês Não virem Sinais E maravilhas Vocês não crerão Que ressalta a importância Dos sinais E maravilhas Despertar a Sinais E maravilhas Eles existem E tem vários outros Aqui Tem vários Rafael Tem muitos mantos Eu queria estar No manto Da Saúl E disse Ver as pedras Jorrar da minha mão Gente Eu acho que eu ia Ter um treco na hora Porque quando eu vejo O pó de ouro Eu já fico muito emocionada De eu ver A manifestação dele Nas minhas mãos Todas as vezes Que eu sou Que eu estou fazendo Algo no reino de Deus Seja pregando Louvando Adorando As minhas mãos brilham E eu vou lá Nos meus filhos Eles ficam com as mãos E os pés brilhando Aí a minha bebezinha De um ano e meio Eu pego o pezinho dela E está cheio de glitter Direto Pessoal Quem quiser Aqui no meu Instagram Tem um vídeo Acho que ele não está Nos destaques Eu tenho que colocar Mas procurem que tem O dia do Yom Kippur Que eu fiz Eu fiquei toda Brilhando Eu e minha família Eu queria ler um aqui Muito importante Que é o capítulo 2,4 Que diz assim Deus também testificou Dela Junto com eles Por meio de sinais Maravilhas E vários milagres E donos do Espírito Santo Distribuindo De acordo com a sua vontade Né? Que diz assim Confirma que Sinais Maravilhas E milagres São evidências Da ação de Deus Então ele Deus Ele Fazia esses sinais E se produz De maravilhas De acordo com a vontade Que Deus queria Né? Então Para uma pessoa Se manifestava De uma forma Para outra pessoa De uma forma Então quem decidia A forma Era Deus Que decidia Né? Exatamente Então tem que falar sobre Sinais Prodiz Maravilhas Ele é real sim A gente vê na vida Inclusive Faraó também Em Êxodo Fala quando Deus Endureceu Êxodo 7 Fala quando Deus Endureceu o coração De Faraó Ele disse a Moisés Eu vou endurecer O coração De Faraó E multiplicarei Meus sinais E maravilhas Do Egito Exatamente Ele tem o objetivo De mostrar O poder de Deus A credência de Deus E a nossa fé Esse é o objetivo Dos sinais E por dichos E maravilhas E não é E não é Para Engrandecer Ninguém Não É para engrandecer A Deus Mostrar ele O poder dele Esse é o real É o real motivo Mas para que serve Porque Deus Ele se manifesta Aí eu mostro As mãos Gente, olha aqui O Espírito Santo está aqui Tem pessoas perguntando Rafael Como que faz Para ter esse tipo De experiência É só você pedir Abrir um jejum pedindo Eu abri um de 40 dias E no 17º dia Eu fui batizada E recebi o pó de ouro No começo, gente Brilha bem pouquinho É uns brilhinhos Conforme você vai Realizando a manutenção Do teu espírito Jejuando Orando Lendo a Bíblia Se santificando Todos os dias Os sinais Eles ficam mais visíveis Então parece glitter mesmo Quando fica assim na mão Você limpa ali E mostra Fica todo brilhando É muito lindo É E muitas pessoas aqui Perguntando sobre sonhos Relatando sonhos Não vai dar para a gente Comentar tudo Senão a gente vai Vai ficar muito Na verdade, Rafael Sonhos Eu sei A minha seara Mesmo onde eu tenho Mais propriedade É cura e libertação Muita gente me procura Às vezes a pessoa Me conta um sonho E o Espírito Santo Me dá uma revelação Mas assim Tem o Vinícius Iracete Que o ministério dele É revelação de sonhos Então lá no YouTube dele Pessoal segue Que tem um monte de chaves Lá Significa de repente Você sonhou com água Com um bebê Vai lá no canal dele Que é bênção, né O Vinícius Iracete É um servo de Deus Amém Sonho é mais Vamos falar um pouquinho Sobre Primeiro Quero perguntar Uma coisa Para quem está assistindo Quem quer que a Pamela Volte aqui No podcast Digitando Nossa, teve bastante gente Que comentou, né Rafael? Lá no vídeo Eu fiquei tão feliz Aí as perguntas Que a gente não conseguiu Aqui responder Porque são muitas, né Aí a gente responde lá Ela já demonstrou aí A disposição em estar de volta E nós vamos ver um dia Para você voltar Mas digita aí Quem quer que ela volte Para a gente saber Faz a parte 2, Rafael Aí eu preparo um assunto Uma pauta bem bacana E aí a gente faz sim Com certeza Vai ser um prazer Porque foi um podcast Um pouco diferente Até teve pessoas Que estranhou, né Porque a gente foi Mais nessa área aí De libertação Mais de área de perguntas, né Eu fazia perguntas E você respondia E o pessoal estava Mais com testemunho Então esse foi um pouquinho Diferente Eu chamei ela Para fazer As pessoas têm Muitas dúvidas Muitas dúvidas Dúvidas, dúvidas mesmo E quando eu conheci você Aí pelo Instagram Lembra que eu mandei Mensagem para você Eu falei Eu acho que ela vai É uma pessoa ideal Para sanar essas dúvidas Aí dessas pessoas Que nos assistem Então realmente Eu fiz um pouquinho Decidi fazer um pouquinho Diferente, né As pessoas não estranhem Muito, não Mas é porque Foi intencional mesmo Ali Que eu chamei ela Pastora Pâmia O que que A Elaine Branco Perguntou assim O que que é A unção do boi selvagem Vamos lá Eu separei até aqui Um versículo Que faz menção, tá Salmo 92, 10 Pessoal A unção do boi selvagem É uma unção É uma força É um vigor Quem está debaixo Dessa unção Não se cansa fácil É uma unção Muito grande De produtividade A pessoa tem uma força Que nem mesmo Ela reconhece Então Essa unção Do boi selvagem No meu caso Gente Essa unção Ela é essencial Porque eu tenho Quatro filhos Eu sou casada Eu não tenho Nem uma pessoa Que faz uma faxina Para mim uma vez No mês Mas eu não tenho Alguém para estar Todos os dias comigo Eu dou mentoria A gente faz A gente faz as lives Os cursos Eu tenho que ministrar Estudo Ministrar curso Mentoria Então só pode ser A unção do boi selvagem Sobre a minha vida Então essa unção Ela é sobrenatural É uma unção De vigor Onde as pessoas Elas são muito produtivas Elas fazem muitas coisas E elas não se cansam Então se você é uma pessoa Que você tem muitas demandas Pede para Deus A unção do boi selvagem Que Deus vai te dar Uma força Que vem de Deus Para você Enfrentar aí Os desafios Exatamente Eu queria Você quer acrescentar Mais alguma coisa O pastor Eu acho que assim As perguntas Que eu anotei aqui Foi a que Você falou mesmo Eu acho que foi tudo Aqui que eu anotei Eu queria agradecer Eu queria dizer Umas palavras aqui Eu queria agradecer Muito mesmo As pessoas que assistiram Lá o O vídeo E você que mandou Mensagem de apoio Você que Parabenizou Pelo podcast Você que foi alimentado E comentou Que compartilhou Que curtiu Eu quero dizer Assim do fundo Do meu coração Que Vocês Trazem Ânimo Para a gente Poder continuar A gente poder Nos incentiva A melhorar A buscar Conhecimento Gravar mais vídeos Gravar mais podcast Infelizmente A gente recebe Muitas Mensagens De caráter negativo E A gente De início A gente acaba Se entristecendo Inclusive Tem um abençoado Lá Que falou Sim Eu respondi Ele Está arrependido Em nome de Jesus Essa palavra De satanás Que você Pronunciou Contra mim Então Tem muitas Muitas pessoas Que Tem muitas Pessoas Que Mandam Palavras Positivas E tem Pessoas Que Mandam Palavras Negativas Então Eu quero Agradecer Pelas Pessoas Que Mandam Palavras Positivas E eu oro Por você Que manda A palavra Negativa Porque você Está sendo usado Para o satanás Isso não Deixa a gente Contente Não deixa a gente Feliz Fora que é perigoso É perigoso Eu não aconselho Ninguém a tocar Você é um escolhido Você é um servo Do Deus Altíssimo Então Ai daquele Que profetiza A maldição Contra a sua vida Porque quem Toca nos escolhidos Eu acho as pessoas Muito corajosas Nas lives Elas acham Gente Que a internet É terra De ninguém Que você pode Xingar um servo De Deus Eu já vi Cada caso De gente Amaldiçoar Pastor e pastora E parar Numa cama De hospital Já vi gente Até morrer Porque se preciso For Deus Desce a sepultura Ai daquele Que toca Num ungido E num escolhido Do Senhor Então meus irmãos Vocês que estão Nos assistindo Tenham muito temor De ficar xingando Servo de Deus Porque a mão de Deus Ela pesa Ela pesa Tenham temor Eu tenho um temor Tão grande De falar Às vezes eu vejo Os pastores E algumas pastoras Fazendo coisas Meio desconfiadas Eu falo Mô Não vamos falar Porque é um servo Deus escolheu Então pessoal Complementando O que o Rafael Tá falando Cuidado Cuidado com a mão De Deus Porque Deus Ele toca Deus é amor Mas é fogo Consumidor Então vocês não Toca num ungido O Rafael Pessoal Ele tá sendo Um instrumento Pra vocês Terem uma ideia O podcast O crente podcast Ele é um canal Que tá alcançando Todos os continentes Tá Hoje eu atendi Pessoas da Suíça Tá Rafael Que veio do seu Que veio do seu canal Eu atendi Mentoria de pessoas Da Suíça Dos Estados Unidos Da América Eu já atendi Pessoas de Portugal O seu canal Tá sendo uma bênção Pessoas estão sendo Transformadas E avivadas Deus Ele tá no negócio E você vai ver O crescimento Avassalador Que vai ter Na tua vida Nas tuas finanças Na tua família Porque Deus Está sobre a sua vida Tá meu irmão Então não se fira Porque as pessoas Elas são maldosas E elas estão Com demônio no corpo Elas precisam De libertação Entende? Então foca sempre Nas mensagens boas Eu tive muitos Eu tive muitos testemunhos Nossa Eu sou viciada Eu maratono O Crente Podcast É um canal Que tá ganhando Que já ganhou Muita visibilidade E já alcançou Os quatro Quatro continentes Eu tive pessoas De quatro cantos Desse mundo Me procurando Porque assistiu O Crente Podcast Então creia que Deus Ele está sobre a sua vida E não deixa Ninguém falar o contrário Amém Eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre trago Esse ensinamento Eu também já fui Daquelas pessoas De ficar lá na internet Eita Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ficar discutindo E uma coisa Deus Ele falou Ao meu coração Quando eu li 1 Pedro 3.8 Ele diz assim Finalmente Sejam todos De igual ânimo Compassivos Fraternalmente Amigos Misericordiosos Amigos Não retribuo Mal com mal Nem insulto Com insulto Ao contrário Bendigam Pois Para isso Vocês foram chamados Para que é Para ele dare As bênçãos Então Nós que somos cristãos Não podemos ser igual ao mundo Então por exemplo Antes de você Digitar qualquer coisa Não estou falando ali Só do Crente Podcast Qualquer coisa Nós cristãos Que usamos as redes sociais Nós temos que ser diferença Não temos que ficar Abater ninguém não O que que eu Normalmente eu digo Quando você escrever Você vai escrever Leia o que você escreveu Se aquilo ali Que você escreveu Você não falaria Na frente da pessoa Então Ou não poste Ou mude O que você vai falar Então pense Você falaria isso aí Na frente da pessoa Não Você tem coragem Não tem Então você apaga Não poste Ou mude a sua linguagem A forma que você vai falar Exatamente A própria palavra diz Em 1 Pedro Que nós não temos que pagar Mal com o mal Insulto E nem mal dizer ninguém Temos que ser Para que nós possamos Herdar as bênçãos de Deus Amém Glória a Deus Amém Rapaz Foi um prazer Estar aqui com você Quando você quiser Que a gente faz de novo Você me chama Lá no WhatsApp A gente agenda Agora eu estou muito requisitada Por causa do Crente Podcast Minha agenda está cheia Eu tenho que já marcar Com antecedência Para a honra e glória De Senhor Jesus Rafael Eu quero honrar a sua vida O que você precisar Meu irmão Você pode contar comigo Pode contar comigo Pode me chamar Você e a sua esposa Existe uma honra A gente deve honrar Os servos de Deus E eu quero honrar A vida de vocês De alguma forma Eu vou conseguir honrar Eu vou pedir para o Espírito Santo Me mostrar De que forma Eu posso honrar a sua vida Porque você é muito tímido Você não vai falar O que você precisa Mas eu vou pedir Para o Espírito Santo Me mostrar E eu vou ter oportunidade Um dia de honrar A sua vida E a vida Da sua esposa Jamine Porque vocês são Benção de Deus Amém A gente A gente divulga Com o maior prazer Todos os Os trabalhos O livro Num momento algum Eu cheguei para você E falei assim Pamela Eu vou divulgar aqui O seu ministério Eu vou divulgar aqui O trabalho que você faz Mas você vai ter que me dar Uma porcentagem Algum momento eu falei Nenhum momento Pelo contrário Você ainda fez questão De pegar todos os meus contatos E disponibilizar Porque você falou Que era uma falta Que tinha Que muita gente Queria ter mentoria E não conseguir Foi isso Que eu mais vi Que era de Deus Rafael Porque você Você e a sua esposa Vocês tem um coração Muito humilde E Deus E Deus se agrada Você não quis Porque você teve Já oportunidade Porque foram pessoas Que tinham Uma grande visibilidade Só que você Deus conhece Teu coração Por isso que você É tão abençoado Por isso que Deus Cuida tanto de você Por causa do teu coração humilde Amém Eu sempre agradeço a Deus Eu não tenho nada Para pedir para Deus Gente Deus me abençoa demais Eu não tenho Sabe assim Eu dobro meu joelho E só agradeço Não tenho o que pedir Só tenho o que pedir Só agradecer E pedir a proteção dele Para a minha vida Minha família E Deus colocou No meu coração Se é dessa forma Que está dando certo Você vai continuar Dessa forma aí Exatamente Gente Tem muito Vocês não sabem A quantidade de pessoas Que entram em contato Nós temos muitos testemunhos Muito, muito, muito Testemunhos Infelizmente Não conseguimos trazer Todas as pessoas Mas Deus Ele vai nos capacitando Vai dando direção E se Deus quiser Vocês vão ser abençoados Cada dia mais Com os testemunhos Com essas pessoas Eu peço oração Muito Eu peço muito oração De vocês Que nos assistem Porque A Pamela Vem aqui Ela sabe Ela sentiu os ataques Do inimigo E a gente vive isso Todos os dias Eu e minha esposa A gente necessita muito Da oração De todos vocês Da ajuda Porque não é fácil Não Não é fácil não A gente mexe Com o inferno Aqui dentro Esse local Aqui A gente ora A gente Antes Quando tem uma gravação Eu chego aqui Oro Dobro os meus joelhos Oro Por esse estúdio Aqui Intercedo E E é isso E a gente está firme Com Jesus ainda Vamos desistir Vamos parar Não vai Essas pessoas negativas Não vão conseguir Nos parar não Em nome de Jesus Cristo A gente sabe Em nome de Jesus Muitas vidas Então Esse aqui Nos motiva Obrigada Obrigada Pessoal Estou vendo Gente Eu vi bastante Recadinho aqui A última pergunta Que eu vou responder Se unção tem cheiro Se de repente Você tem uma unção Pode ser assim Que ela tenha cheiro Uma vez Eu fui numa pregação Do apóstolo Robson Martins Quando ele estava pregando Eu senti cheiro De pão fresco Um cheiro de mirra Então o que você carrega Pode ter cheiro Sim no mundo espiritual Pessoal Muito obrigada A vocês que nos acompanharam Até aqui Sigam o canal Do Crente Podcast Sigam o meu canal Aqui Quem quiser agendar mentoria Vai lá para o link Que está disponibilizado No meu perfil Se você quer participar Do nosso ministério online Entra lá no grupo Nos destaques Tem o grupo oficial Quem quer participar Do Yom Kippur Quem quer assistir as lives Quem quer participar Do nosso ministério Tá Toda madrugada Tem oração Alguém da minha equipe Tem dia que sou eu Tem dia que é a pastora Josi Pastora Jussara E assim sucessivamente Todas as madrugadas Estamos orando Às três horas da manhã E o link é postado Nesse grupo E o link está No meu perfil É só vocês Clicarem Amém Rafael Muito obrigada Quando eu cheguei No Crente Podcast Você falou Que a minha vida Poderia ser mudada A partir do dia nove Você falou Que poderia acontecer Algo sobrenatural E eu quero trazer Aqui para você Que foi de Deus Eu estava vivendo Um processo De muita insegurança Aqui na minha casa E quando você falou E quando você falou Eu fiquei Será Deus Será E o que está acontecendo Na minha vida Depois desse canal Está sendo sobrenatural Eu honro O nome do Senhor Jesus E a você e a sua esposa Que me deram Essa visibilidade Muitas e muitas pessoas Estão sendo alcançadas Por causa desse canal Maravilhoso Muito obrigada Você e a sua esposa Vão estar sempre Nas minhas orações E o que vocês precisarem Você pode me procurar Porque eu tenho Um princípio Nessa lista Amém Meu irmão Eu estou te vendo Travou? Agora voltou Muito obrigada Pela oportunidade Rafael Dá um abraço Na Jamile Que Deus abençoe vocês Infinitamente mais Amém Obrigado Viu? Eu quero pedir Para você Eu quero agradecer Você que ficou aqui Até o final da live E em forma de agradecimento Eu quero que você faça o seguinte Você vai tirar o print Eu quero pedir Para você que está assistindo Tira um print Da nossa live Que você está assistindo Marca o Crente Podcast A Pâmela lá Que nós vamos postar No nosso store Agradecendo você Tá bom? Pode ser assim? Então tira um print Marca aí O Crente Podcast A Pâmela A gente reposta No nosso store E lá com a mensagem De agradecimento Tá bom? Obrigado Por ter ficado Até o final Obrigada Vamos lá Agendar o pastor Sim Em nome de Jesus Deus abençoe Fica com Deus Obrigada Jussara Te amo filha Obrigada Minha filhinha Tá sempre comigo Me ajudando E as outras também Beijo Fica com Deus Tchau Tchau Obrigado.